0759-9203-1298 Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão A Camila vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai A Anitta vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quico! R&M são gravações, divulga que é sucesso Alô meu parceiro, Vito Produções Volta pra tocar, para a Tico Misada Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão A Camila vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai A Anitta vem e a Valesca também vai Quica gostoso no piseiro do papai Então quica, quica, quica o rabetão Então quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Então Kika, Kika, Kiko Rabedão Kika, Kika, com a mão no paredão Então Kika, Kika, Kiko Rabedão Kika, Kika, com a mão no paredão Kiko, Kiko Ao vivo, hein? E o contato para show é 0759-9203-291 Pelo destecado, o malvado da pisadinha Ao vivo, hein? Pessoal, Playboy Rural Composição de meu parceiro, Ronilson Souza O som dos paredões Popei um carro, pintei os cabelos Botei aparelho pra te conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai, andando de carrão Lá na fazenda eu sou orelha seca Mas aqui na parra eu sou o patrão Eu sou Playboy Rural Eu sou Playboy Rural Quando chego na balada as novinhas pagam pau Eu sou Playboy Rural Eu sou Playboy Rural Quando chego na balada as novinhas pagam pau Roupa de marca, carro do ano Dinheiro é mato aqui pra nós gastar As Patrícia quer saber meu nome Mas o que eu faço eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não Eu não sou doido não Eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não Eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Aqui hoje nessa festa tá cheio de Playboy Rural Alô meu parceiro Vitor Produções Comprei um carro, pintei os cabelos Botei aparelhos pra conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filho de papai andando de carrão Lá na fazenda eu sou ureia seca Mas aqui na farra eu sou o patrão Eu sou Playboy Rural Eu sou Playboy Rural Quando chego na balada as novinhas pagam pau Eu sou Playboy Rural Eu sou Playboy Rural Quando chego na balada as novinhas pagam pau Poupa de marca, carro do ano Dinheiro é mato aqui pra nós gastar As patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Mas eu não digo não Eu não sou doido não Sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Bananá de freio ao vivo, hein É pra tocar no vale ou não Alô meu parceiro Rivas da Paratico Missada Esse é Playboy Rural Sucesso é novo É pan, é creio É pan, é creio Chegou o fim de semana Eu vou sair Se liga aí novinha Olha quem chegou aqui Chegou o fim de semana Eu vou sair Se liga aí novinha Olha só com quem eu tô O rei dos paredões E o imperador Se liga aí novinha Olha só com quem eu tô É pan, é creio É pan, é creio No posto de gasolina Na esquina no motel É pan, é creio É pan, é creio É pan, é creio No posto de gasolina Na esquina no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu Para a nave play ao vivo é show E o contato para show é 0759-9203-998 Chegou o fim de semana, eu vou sair Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui Chegou o fim de semana, eu vou sair Se liga aí novinha, olha quem chegou aqui O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô O rei dos paredões e o imperador Se liga aí novinha, olha só com quem eu tô É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel É pano, é greu, é pano, é greu No posto de gasolina na esquina ou no motel Um abraço pra galera dos paredões E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Na frente do paredão E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Na frente do paredão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão Alô meu parceiro Gilmar Fernandes Volta pra tocar aí meu brother Alô Vito Produções RM som gravações Divulga que é sucesso E o movimento é esse E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Na frente do paredão E o movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Na frente do paredão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão Olha vai desce Sobe, ligando o rabetão As novinhas tudo doida Vai subindo na pressão A lamparedão Toca que é sucesso Rodrigo Cedes Volta pra tocar aí Olha a sucesso Pelo teclado O malvado da pisadinha Ao vivo, hein Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas Pra quicar o rabetão A Camila vem A Valesca também vai Quicar gostoso No piseiro do papai A Anitta vem E a Valesca também vai Quicar gostoso No piseiro do papai Então quica, quica Quico o rabetão Quica, quica Com a mão no paredão Então quica, quica Quico o rabetão Quica, quica Com a mão no paredão Então quica, quica Quico o rabetão Quica, quica Com a mão no paredão Então quica, quica Quico o rabetão Quica, quica Com a mão no paredão Quico Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra clicar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra clicar o rabedão A Camila vem, a Valesca também vai Clica gostoso no piseiro do papai A Anitta vem, a Valesca também vai Clica gostoso no piseiro do papai Então clica, clica, clica o rabedão Clica, clica com a mão no paredão Então clica, clica, clica o rabedão Clica, clica com a mão no paredão Então clica, clica, clica o rabedão Clica, clica com a mão no paredão Então clica, clica, clica o rabedão Clica, clica com a mão no paredão Então clica, clica, clica o rabedão Clica, clica, clica com a mão no paredão Clica, clica o rabedão Clica, clica com a mão no paredão Clica, clica E o contato para show é 0759-9203-1298 Um abraço pra galera dos paredões Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais Eu sou o seu sossego E você é a minha paz Sem você eu não vivo E sem mim você não vive mais E o contato para show é 0759-9203-1298 Eu sinto a pauta dos seus beijos E os seus abraços para me acalmar Faz mais de duas semanas que eu não te vi Essa saudade está pra me matar Eu sinto a pauta dos seus beijos Dos seus abraços para me acalmar Eu sou o seu sossego e você é a minha paz Sem você eu não vivo e sem mim você não vive mais Eu sou o seu sossego e você é a minha paz Sem você eu não vivo e sem mim você não vive mais É mais um sucesso do repertório Quem sabe vai cantar com o bananave e freia senhor Hoje eu acordei chorando com saudades da fazenda Vejo o galo cantando e o polio no fogão de lenha Usina de carro e despertador tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no posto não cobra alegria Minha fazenda agora era tudo o que eu queria Eu não troco exumado por nenhum perfume e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade é só vaidade, minha felicidade tá no desertão E essa vai especialmente pra toda a galera das cavalgadas Hoje eu acordei chorando com saudades da fazenda Vejo o galo cantando e o polio no fogão de lenha Usina de carro e despertador tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no posto não cobra alegria Dinheiro no posto não cobra alegria E a fazenda agora era tudo o que eu queria Eu não troco exumado por nenhum perfume e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade é só vaidade, minha felicidade tá no desertão Eu não troco exumado por nenhum perfume e nem o meu cavalo por qualquer carrão Dinheiro na cidade é só vaidade, minha felicidade tá no desertão Dinheiro na cidade é só vaidade, minha felicidade tá no desertão Bora mais um sexo, vai, 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 vai É Pedro, tá claro, o palpado da pesadinha Ao vivo, hein? Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje à noite eu quero você sua minha Pra nós bebês zoar a noite inteirinha Hoje à noite eu quero você sua minha Pra nós bebês zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor Vou te levar no céu Trancado nesse quarto de maté Vou te amar na cama, te amar no chão Ô princesinha, eu vou te matar depressa Ô, tome, 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 safadinha Eu vou te dar capinha na pontinha Ô tome, 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 safadinha, eu vou te amar, vou te deixar louquinha Ô tome, 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 safadinha, eu vou te dar, tapinha, dói, buquinha Ô tome, 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 safadinha, eu vou te dar, vou te deixar louquinha É pra tocar no seu paredão Alô, Marquinhos, paredão Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje à noite eu quero você só minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Hoje à noite eu quero você só minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de motel Vou te amar na cama, te amar no chão Ô princesinha, eu já te mato depressão Ô tome, 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 safadinha Eu vou te dar tapinha na bundinha Ô tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Ô tome, 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 safadinha Eu vou te dar tapinha na bundinha Ô tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Tchau, tchau, tchau Tão me chamando até de vagabundo Só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso falam, tem que saber Hoje já faz mais de duas semanas Que eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para se ela voltar e eu deixo de beber Tão me chamando até de vagabundo E só porque eu não paro de beber E só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso falam, tem que saber Hoje já faz mais de duas semanas Que eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Tchau Tchau Olha mais sucesso aí Da minha boca só queria um beijo Usava meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era pequeninho Meu coração carente que se iludiu Mas tava na cara que era pequeninho Meu coração atalho foi lá e caiu Mas tava na cara que era pequeninho Meu coração carente que se iludiu Mas tava na cara que era pequeninho Meu coração atalho foi lá e caiu A minha boca só queria um beijo Usava meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem Tudo bem Mas tava na cara que era pequeninho Mas tava na cara que era pequeninho Mas tava na cara que era pequeninho Meu coração atalho foi lá e caiu Música 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de Música 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 Música